Olá pessoal, hoje nós trouxemos uma reportagem muito interessante. Cada vez mais estamos preocupados com o que consumimos, com a procedência de nossos alimentos. Hoje vamos conhecer uma criação de frangos orgânicos e entender por que eles são os queridinhos do momento. A criação orgânica vai além da preocupação com resultados produtivos e bem-estar das aves. Ela agrega valor ao produto por preocupar-se também com o meio ambiente e com as pessoas que nele trabalham. Por que o frango é dito como orgânico? É porque ele atende a um padrão do Ministério que é a Instrução Normativa nº 46. Os requisitos são questões ligadas ao meio ambiente, aspectos sociais e econômicos. Para um animal ser considerado orgânico, alguns dos requisitos, no caso do frango de corte, são a densidade em que esses animais são criados e principalmente a alimentação, que deve ser constituída de ingredientes produzidos e certificados como orgânicos. A capacidade da granja é de 15,4 mil, mas como é orgânico, ele só entra 11,8 mil. É menos intensidade na granja, menos frango na granja. Ele tem o espaço de sair para fora, andar, pastar. Como que é a diferença do frango industrial que ele come e de um frango orgânico? Basicamente, os ingredientes são muito parecidos, mas o que os difere realmente é o processo de certificação, onde toda a alimentação que é utilizada no frango orgânico deve ser originada de processos certificados como orgânicos. Basicamente, são ingredientes vegetais, no caso do milho e a soja principalmente. É, o pintinho é chegado na granja com uns 40 gramas mais ou menos, aí nós vamos começar a aquecer ele, até ele chegar a uma idade de uns 15, 16 dias. Aí nós paramos de aquecer, até aos 20 dias não aquece. Depois já começa aos contrários, a ligar ventilador, expressor, o manejo é soltar um pouquinho até chegar ao rancho inteiro da granja. Em termos de crescimento, vamos comparar a questão do crescimento até chegar ao abate, o tempo do abate num frango orgânico, diferentemente de um frango industrial. Qual é a diferença entre esses dois? A idade de abate, ela é definida, na verdade, pelo objetivo que você tem com esse animal. No nosso caso, a gente faz muito frango inteiro e cortes. Com isso, a idade de abate é de aproximadamente 45 dias, ou o que é muito parecido com uma criação convencional. Até porque a alimentação é balanceada e atende todas as necessidades do animal. A gente ouve muito falar que o frango orgânico também tem uma forma de tratamento, manejo diferenciado. O frango industrial fica totalmente confinado. Como que é o tratamento de um frango orgânico? Exatamente. Essa é uma das diferenças mais importantes no modelo de produção. Ele tem acesso a piquete após os 20, 25 dias de idade. Outra diferença é no que diz respeito à iluminação. Então, na produção orgânica, você deve atender a um período mínimo de 8 horas escuro, o que é um pouco diferente de uma criação convencional. E, principalmente, devem ser respeitados os procedimentos relacionados a bem-estar animal. Então, densidade de alojamento, de 10 animais por metro quadrado, questões de alimentação, seja de água ou de ração, de forma constante e adequada, são alguns aspectos muito importantes e que, obrigatoriamente, devem ser atendidos para que a gente consiga a certificação. Cresce a cada dia a demanda por produtos orgânicos. O produto final é um frango com uma carcaça amadurecida, com uma consistência mais firme e com características especiais ao paladar. Gosto de carne de caça. Em comparação com o frango industrial, o orgânico apresenta 18% menos gordura, 5% menos calorias, 9% menos resíduos minerais, 6% mais proteínas, 30% mais cálcio e 1% menos ferro. Evandro, e quais os tipos de benefícios que o animal, nesse trabalho orgânico, vai trazer para nós, consumidores? Principalmente, a garantia de um animal que não recebeu nenhum tipo de medicamento, seja ele como terapêutico ou como preventivo. Existem muitas pessoas que consideram extremamente importante o não uso de organismos geneticamente modificados na alimentação dos animais, que é um dos pré-requisitos para a produção do orgânico. E a garantia de um animal, de um produto obtido através de um sistema que respeita as questões ambientais, sociais e, claro, econômicas, porque qualquer atividade precisa ser sustentável. No próximo programa temos mais novidades. Não percam! Até lá! Tchau! Tchau!